Olá pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos, eu sou Crisco e nesse vídeo de hoje vou falar sobre o que todos os narcisistas fazem para que você nunca esqueça-os. O que eles vão usar? Qual a manipulação? Qual o jogo? O que eles vão fazer para que a gente sempre lembre deles? Porque eles têm essa necessidade, gente, de serem lembrados, eles não aceitam, por isso que o contato zero dói tanto e eles ficam revoltados porque eles precisam ser lembrados. O ego é tão grande, a necessidade, a carência é tão grande, embora eles falem que nós somos os carentes, nós somos os fracos, eles são tudo isso, nada mais passa do que uma projeção. Tudo que eles falam que a gente é, é na verdade o que eles são. Eles projetam na gente, eles falam o que os outros fazem, o que eles fazem, exatamente para tirar o foco deles, para eles passarem pelas pessoas boas. Então o que eles vão fazer para você nunca esquecer eles? Primeiro que eles vão, primeiro de tudo, o que é desde o começo, que é o que prende mesmo vocês a eles, é o vício que a gente acaba tendo neles, eles fazem um espelhamento. Você vai falar tudo para eles. Você vai ser a peça principal do jogo deles. E o seu jeito, e por confiar naquela pessoa, porque eles fazem, o primeiro passo é pegar a tua confiança. E é contando a coisa vítima, eles vão se fazer aquela pessoa bem, que precisa de alguém para proteger eles, para cuidar deles, porque passou por tantas coisas. E aí você sente a maior confiança naquela pessoa, porque olha, você vai ter dó da pessoa, né? Com paixão pelo que ela já passou, deixou de passar. E eles fazem aquela carinha, gente. Tem uns que fingem chorar, que até saem assim as lágrimas no canto do olho, assim, que gente, eu hoje eu penso, eu lembro dessas cenas que eu já passei na pele, e eu falo, olha, eu vou te falar. Para quem não tem conhecimento desse transtorno, é quase que impossível você saber que a pessoa está... É lógico que sempre vai ter alguma coisa ali no ar que você vai sentir de estranho. Mas o nosso coração normalmente fala mais alto, né? A gente se deixa levar pelas emoções. Por isso é tão importante ter inteligência emocional, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque se você vai só na emoção, você se lasca, porque aí eles fazem todo esse joguinho e você cai que nem um patinho. Então eles vão usar desse jogo, primeiro pega a tua confiança. E aí logo em seguida, o que que acontece? Você vai ser... eles vão fazer um espelhamento. Tudo que você falar para eles que é de mais importante, todos os seus sonhos, eles vão ser isso. Eles vão ser a realização do seu sonho. Eles vão ser a pessoa que você sempre sonhou. Você mesmo vai falar. Eles vão montar um personagem que não existe, que é esse teu sonho realizado. Então na verdade você não está apaixonada por este ser das trevas. Você está apaixonada por você mesma. Você está vendo a esperança num sonho realizado, que eles vão falar que irão realizar tudo com você. Eles vão passar aquela impressão para você de que isso vai acontecer e eles vão te ajudar aquilo a acontecer. Porque muitas vezes a gente não acredita nos nossos próprios sonhos, em nós mesmos, exatamente por já ter passado por vários outros abusos. E a gente achar que a gente não tem valor, porque é isso que eles tentam fazer o tempo inteiro. Destruir nossa autoestima, fazer com que a gente ache que algo de errado tem com a gente. É o tempo inteiro eles tentando fazer isso. Então na verdade, você se apaixonou por você mesmo. Então quando vocês vêm aqui no canal, às vezes as pessoas falam, ah, eu ainda amo essa pessoa, eu ainda sou. Não é a pessoa que você ama, gente, porque é uma farsa. Essa pessoa nunca existiu. Na verdade, existe que é você mesmo. É quem você é. Você estava ali vendo você mesmo. Vendo você com tudo aquilo que você sonha sendo realizado. Só que essa pessoa fingiu ser aquilo. Que realmente é o que você sempre quis. Por isso você sente aquela falta de ter aquilo, porque a sensação é tão boa. Gente, a sensação de que você está realizando o seu sonho, que você está... É tudo de lindo e maravilhoso, que você sempre quis na sua vida. Aquela pessoa, tudo com seus valores, o que você mais admira, essa pessoa estava ali te proporcionando, fingindo ser aquilo. Tudo uma grande mentira. Então não tem como você falar que você ama essa pessoa. Não é essa pessoa, porque essa pessoa nunca nem existiu. Essas pessoas, elas são uma mentira. Elas são a própria mentira. O que você sente falta é de sentir, é o que essa pessoa fez você sentir que não passa daquilo que você mesmo jogou para ela, falando, abrindo seu coração, contando seus sentimentos, seus sonhos e eles fizeram ali um personagem, um espelhamento em tudo aquilo que você mais valoriza. Entenderam, gente? É assim que funciona. Por isso que você fica muitas vezes, anos e anos, lembrando e pensando e tendo aquelas dúvidas e achando que essa pessoa tem algo de bom, porque você sentiu tanta... Foi tão bom em certa parte, ao mesmo tempo era um céu e o inferno, tá? Por quê? Exatamente porque eram eles fingindo ser o que você sempre sonhou, tentando ser a realização do seu sonho, mas no inferno é quando eles realmente não conseguiam manter essa... Porque eles não são isso, não dá para manter 100% o que você não é, fingir o tempo inteiro. O inferno é errado exatamente quando eles mostravam eles mesmo quem eles são de verdade. A escuridão que eles são. Tomara que tenha esclarecido para muitas pessoas que ainda sentem isso, para que vocês sejam libertas e entendam exatamente o que é. Tá bom? Porque sentir saudade dessas pessoas, gente, isso não existe, tá? Não existe. Amor, então, por essas pessoas, isso não existe. Vamos lá. Agora, o que eles vão usar para você não esquecer deles? Além dessas técnicas que eles fazem aí para você ficar viciada, uma hora que você tem consciência, acabou. Mas o que eles vão usar para deixar você sempre lembrando deles? E olha, é para lembrar, porque enquanto você está com eles, depois que separa, eles querem é que você sofra. Então, eles estão ali curtindo, fazendo essas coisas boas, que quando eles fazem coisas... Mesmo quando eles fazem coisas boas em momentos inesquecíveis que eles vão trazer na sua vida, enquanto você estiver convivendo com eles em alguns momentos, é sempre com a intenção de que lá na frente você sofra por aquilo. Para que você sempre lembre deles. Então, eles vão te levar em restaurantes tops, maravilhosos, os melhores, viagens para lugares inesquecíveis, momentos inesquecíveis com essas pessoas, memórias, fotos, presentes, tudo o que eles puderem fazer ali para ser um momento inesquecível na sua vida, para você nunca mais esquecer. Eles vão usar isso. Para que você não esqueça deles, nunca mais. Você vai, toda vez que você passar na frente, ou perto daquele lugar, ou ouvir falar, ou você lembrar da data, porque eles vão usar as datas também para isso. Você vai estar sempre lembrando deles, daquele momento, daquela viagem. Deixa seus comentários aí, me fala se com vocês também aconteceu isso, e vocês conseguem perceber isso também. E deixa aqui também alguma coisa, se você tiver a acrescentar, sobre esse assunto. O que mais que você crê aí, que eles façam, para que a gente nunca esqueça deles na vida? Quais são os joguinhos? Quais as técnicas de manipulação que você percebe que eles fazem? Padrão aí, de funcionamento deles, para que as pessoas sempre lembrem deles. Que a intenção deles, é que você nunca mais esqueça eles. Sofrendo, ou sentindo falta. Mas que seja, a lembrança sempre deles. É só você acordar agora, e pensar, ok, eu estou lembrando o que? Eu estou lembrando de uma mentira, de uma pessoa que nunca existiu, de uma pessoa mal caráter, de uma pessoa que manipulou tudo, e nada foi feito genuidamente, de coração. Porque essas pessoas, não possuem empatia, elas não possuem amor. É tudo sobre eles. Então, tudo que eles fizeram, do início ao fim, sempre com a intenção, de que você sofresse, e lembrassem deles. Para que você não consiga mais, viver bem, com uma outra pessoa. Porque você vai estar sempre, em busca daquelas coisas, que ele fazia, ou ela fazia você sentir. Que lógico, que na realidade, em um relacionamento, verdadeiro, saudável, a realidade é outra, né gente? Então, por isso eles fazem isso. É tudo um jogo, para te deixar viciado naquilo. Por isso que eu digo, sempre a gente tem que colocar Deus, em primeiro lugar. Pedir para Deus, para Ele nos alegrar, porque a alegria genuína e verdadeira, o amor, genuíno e verdadeiro, ele vem de Deus. Orar, para Ele nos proteger, sempre nos livrar, de todos esses enganos. Graças a Deus, Ele já fez isso, nos dando essa revelação. agora é só a gente continuar firme e forte aí, buscando cada vez mais o nosso autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue conhecer o outro também. E isso nos blinda. Deus em primeiro, e você em segundo, tem o amor próprio, e tire todos esses enganos aí, que eles tentaram colocar na sua mente, na sua vida, porque nada disso vem de Deus. Deus é maior, e Ele cuida dos seus filhos e livra os seus filhos de todo o mal. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like se gostou, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos, clique também no sininho para que o YouTube comunique vocês dos próximos vídeos. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!